De repente, o isolamento, distanciamento, ruas e vidas vazias. Reaprendemos a trabalhar, estudar, interagir, reaprendemos a viver. Se a internet já era importante, ficou indispensável. Por isso, em vez de parar, aceleramos, aumentamos nossos links, investimos para garantir a saúde de quem trabalha com a gente e a sua também. Trabalhamos muito e chegamos ao fim do ano ainda mais fortes, seguros e mais preparados. Vem 2021, vem! Nunca estivemos tão próximos. Boas festas! Que o ano novo seja leve e cheio de esperanças para você. Capro Norte. Juntos e conectados. Boas festas! Co O que é isso?